DJ WN, pode acreditar E aí Davids Love Funk, cê é louco e cachorreira Faz mais isso não cachorro, essa mina não canta Deve tá ouvindo isso aqui, tô te humijando o Guaraná É hoje que eu vou parar naquele quiosque Vou beber todas, não quero saber de nada E aí Barman, vê se completa a minha dose Que nós merece um pouco mais dessa virada Os guitimistas bagunçando pela hora E que Marujo tocaram sete na praia Nós barolando terapia de maloca Esse é o roteiro da vida de um quebrada E a rocaria vai ser na baixada E o nosso barco é sem espaço pra comédia Segue o ditado, então vê se toma cuidado Que camarão que dorme a onda leva Que essa sereia jogada na areia branca Debaixo do coqueiro com a bunda grande na sombra Vou convidar ela pra dar um rolê de lancha E pra provar que vagabundo também proporciona Salseiro com os maloqueiro E a praia vai vir na favela Então avisa ao senhor Sirigueijo Que hoje o Bob Esponja esfrega a esponja dela É hoje que eu vou parar naquele quiosque Vou beber todas, não quero saber de nada E aí Barman, vê se completa a minha dose Que nós merece um pouco mais dessa virada Os guitimistas bagunçando pela hora E que Marujo tocaram sete na praia Nós barolando terapia de maloca Esse é o roteiro da vida de um quebrada E a rocaria vai ser na baixada E o nosso barco é sem espaço pra comédia Segue o ditado, então vê se toma cuidado Que camarão que dorme a onda leva Que essa sereia jogada na areia branca Debaixo do coqueiro com a bunda grande na sombra Vou convidar ela pra dar um rolê de lancha E pra provar que vagabundo também proporciona Salseiro com os maloqueiro E a praia vai vir na favela Então avisa ao senhor Sirigueijo Hoje o Bob Esponja e Frega e Fonja Bela Ha, feliz ano